Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho Unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a realidade maior do amor de Deus. Ele prova o Seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós, os seres humanos, conhecemos o amor apenas através de condições. Amamos quando, amamos se, amamos porquê. Mas o amor de Deus, esse amor incondicional, Ele não nos ama por causa de nossos valores ou méritos. Ele escolheu nos amar. Esta é a realidade do amor do Senhor. E só podemos conhecer toda a extensão desse amor, toda a profundidade, toda a largura, toda a altura, somente quando olhamos para a cruz, ao contemplarmos o Calvário, ao vermos ali a realidade do amor de Deus sendo encarnado, se dando, se oferecendo, para que pudéssemos ter a vida eterna. Só a cruz, somente ela, e somente através do sangue que foi derramado ali, é que podemos experimentar toda a realidade do amor de Deus. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos amar de tal maneira que deu o Seu Filho. Isto é que é o verdadeiro e eterno amor. Jesus achou toda a sua glória Vem ao mundo como um homem pra nos salvar. Viveu aqui e conheceu nossas dores. Mas tudo Ele sofreu e venceu em nosso lugar. Pra nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nem um monte é tão alto, nem um vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, não grande, alto, não alto, Mundo profundo, é maior do que o mundo, Mas é pequeno, cabe lá dentro Do coração de quem se entrega ao Salvador. Jesus deixou toda a sua glória Veio ao mundo como um homem pra nos salvar Viveu aqui e conheceu nossas dores. Mas tudo Ele sofreu e venceu em nosso lugar. Pra nos mostrar que o Criador, o único Deus, Seu perdão vai além dos céus, nem um monte é tão alto, Nem um vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, não grande, alto, não alto, Grande, não alto, é maior do que o mundo, Mas é pequeno, cabe lá dentro No coração de quem se entrega ao Salvador. Você também, meu amigo, precisa abrir o seu coração E receber o amor do nosso coração E receber o amor de Deus, se entregando a Jesus. O céu, 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 o céu Coração de quem se entrega a salvador? Grande, tão grave, alto, tão alto O mundo pro mundo é maior do que o mundo Mas é pequeno, cabe lá dentro Coração de quem se entrega a salvador? Seu pé não vai além dos céus Tem um monte e é tão alto Tem um vale tão profundo Como o amor do nosso Deus Tem um vale tão grande Tem um vale tão grande